Então o nosso segundo nó é o nó direito, ele serve para unir cordas de espessuras parecidas, não precisa ser igual, mas se for uma corda muito grossa e uma muito fina ele vai acabar escapando, então ela tem que ser de espessura parecida. Então primeiro, para ficar mais fácil, eu vou colocar azul na frente, vou falar pelas cores, azul na frente, vou invertê-la de lado e vou colocar azul na frente de novo e invertê-la mais uma vez. Aí ele vai ficar esse desenho bonitinho e ele precisa correr, fazer esse movimento. Se ele não fizer, você vai ter errado e ter feito o nó cego, que é o nosso próximo nó. Então galera, esses eram os nós de hoje, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, envia para aquele seu amigo que você sabe que não conhece todos os nós ainda, deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima!